População de Santa Rita, preocupado com os familiares da nossa cidade, mandei fazer análise da água e vejam o crime do que estamos consumindo. Hoje, dia 2 de junho, estou aqui no Laboratório Mais Água para receber justamente o laudo e o resultado da água de Santa Rita com o químico João Salles. Doutor João Salles, me diga por gentileza como é que ficou o resultado da nossa água de Santa Rita. Nicola, não tivemos bons resultados em relação à água coletada em Santa Rita. Apresentaram algumas alterações, como por exemplo a questão do cloro, que tem uma quantidade insuficiente de cloro, que o cloro é responsável por eliminar os coliformes. E como é possível observar, tem a presença de coliformes chotais, que são mais de 20, com possibilidade de mais de 20 bactérias presentes na água. Aí esses coliformes totais aqui, no caso, o que é que poderia acarretar para a população? Ela para consumo, ela não tem possibilidade? Não, essa água para consumo não é indicada para consumo, conforme a portaria 888-2021. Porque a questão dos coliformes, ele vai causar danos ao nosso organismo, principalmente às crianças, aos idosos, com diarreia, vômito, mal-estar. Diarreia no idoso, hoje, pode acarretar até, dependendo se não houver uma hidratação correta, em um tratamento, pode acarretar até a morte, né? Exatamente. No caso dos coliformes totais, eu andei, óbvio, dando uma olhada aqui, por exemplo, eu vi que pode acarretar gastroenterite, não é isso? É isso. Hepatite A? Hepatite A. Também aquela febre tifoide, não é isso? Febre tifoide, aré, vômito, mal-estar, apresentando um total de 6 parâmetros em desacordo com a portaria, que é a questão do coliforme totais, cor, cloro residual, pH, ferro e o odor desagradável. O importante seria Santa Rita, embora seja a terra das águas minerais, até ir lá, em uma situação dessa, não consumir mais essa água, né? Não é indicado essa água para consumo, não é indicado.